Há uma lenda de um lendário guerreiro. Ele andava por essas terras à procura de adversários dignos. Tai Lung voltará. Ele não pode atravessar o vale em busca de vingança. Ele vai... Sua mente é como essa água, meu amigo. Quando fica agitada, não consegue ver claramente. Mas se permitir que se acalme, a resposta fica clara. Mas quem será digno de conhecer o segredo que leva ao poder ilimitado para se tornar o Dragão Guerreiro? É um dia que eu temia não chegar a ver. Veja, meu velho amigo. Aquele que eu escolher não só trará paz ao vale, mas também a você. Desistir ou não desistir? Macarrão ou não macarrão? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. Só cumprirá o destino dele e você é o seu quando você se desprender da ilusão de controle. Ilusão? É. Olhe para essa árvore, Chifu. Eu não posso obrigá-la a dar flores quando me convém, nem obrigá-la a dar frutos antes da hora. Eu voltei para a casa, mestre. O universo trouxe para nós o Dragão Guerreiro. Você finalmente virou o que estava destinado a ser. Agora eu vou destruir tudo o que ele criou. Então, é assim que vai ser. No primeiro dia que nos vimos, eu vi o futuro do Kung Fu. Por isso, escolhi você do meu verdadeiro sucessor. Eu vou destruir tudo o que ele criou.